Olá, gente. Eu estou aqui com o Daniel Becker, que é pediatra, sanitarista, uma das maiores referências do Brasil nessas áreas. E uma pergunta direta para você. Vacina nas crianças para proteger da Covid. É importante? É eficiente? O que a gente tem para dizer para as pessoas? A vacina é muito eficiente, ela é muito segura. Eu diria que é fundamental, nesse momento, nós vacinarmos as crianças. Elas são o único grupo que não está protegido devidamente da Covid. E é a doença mais perigosa no Brasil nesse momento.